Hi guys, não tinha visto vocês aí Ah, ainda não encontramos o Bottas Mas não vamos desistir, né esse sapato? É isso mesmo Falando nisso, cadê o Trombinha? Cadê o Trombinha? Vamos gritar e chamar por ele pra ver se ele ouve Trombinha! Trombinha! Ô Trombinha! Qual é, mano? Deixa eu dormir, sacanagem sair, véi Morre é saca, véi Nem consegui dormir direito Trombinha, temos que encontrar o Bottas, vamos lá? E sapato, você vai conosco também? Sim E você, que tal irmos juntos procurar o Bottas? Bora lá? Bota, Bottas, onde está o Bottas? Olha, pessoal, tem duas pessoas Pra quem eu devo perguntar primeiro, onde está o Bottas? A moça bonita ou o emascarado? Eu não ouvi Fale mais alto Ah, a moça bonita? Ok, vamos lá Bota, Bottas, tal, Bottas, 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 tal, Bottas Senhorita, trinta real Como é? É trinta real, se quisermos serviço Ah, olha Trombinha, olha o sapato Ela vai nos ajudar por apenas trinta reais Não, Dora Eu acho que ele quer dizer outra coisa Ué, eu não entendi Você entendeu? Então, você quer ou não quer? Moça, eu quero saber se você viu um macaquinho das costas vermelhas por aqui Desculpa, querida Não vi nenhum macaquinho aqui Essa não Essa não Temos que perguntar ao homem mascarado Vamos Olá, senhor Você ouviu um macaco? 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 Cadê? Cadê? Sim, o Bottas O meu amiguinho Bottas Ele tem as costas vermelhas Olha só, garota Eu tenho uma vália no acostamento Tá cheio de doces Quer uma bolinha? Quer uma bolinha? Olha o sapato Olha a trombinha Ele quer nos dar carona E ainda é doces Não, Dora Confia nele não É uma cilada Ele tá metendo, Dora É não, é não É não, é não Eu tenho doces Corre, Dora Vamos Bottas Essa não Até agora não temos nem uma peixe de onde o Bottas está Olha, pessoal Um bichinho no do mato Vamos chamar ele? Bichinho no do mato Vem cá Olha, amiguinho Qual o seu nome? Pinho Você veio da onde? Eu vim do espaço Você viu meu amigo Bottas por aí? Aqui, aqui, aqui Aqui Hein? Responde Não Essa não O Bottas está difícil de ser encontrado E agora? Para, para, para O que foi? Busque conhecimento Ah, tchau 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 Tchau, tchau, tchau É, não deu Não sei onde o Bottas está Ele é o meu animalzinho preferido Não me leva mal o trombinho e sapato Tranquilo Não ligo Nem eu, Dora Mas e você? Você sabe onde o Bottas está? Eu já procurei ele em tudo o que é canto E aí, rapaziada E aí, rapaziada Bottas? Onde você está? Atrás de tu Oi, Dora Bottas? Onde você estava? Eu estava viajando Sabe como é, né? É a época do agasalamento Aonde? É o Madagascar Procurando macaquinhas Hoje é verdade Esqueci que é a época do agasalamento É que vacila aí, véi Nem me chamou pra pegar as macaquinhas Oxe, mas você nem é macaco Oxe, tem besteira não Aqui passa trombi geral, véi Mas Dora Eu passei o dia perto de tu Você estava perto da gente o tempo todo, Bottas? E você? Você viu que ele estava presente desde o começo do vídeo? Então comenta aí E deixa o like se você quer outra aventura Até a próxima Bota a bolsa, cheia o bolso Bota a bolsa, cheia o bolso Tchau 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 Obrigado.